Então, a habilidade de localizar os sons. Você está na cozinha, né, preparando o jantar e o seu filho está na sala. Você chama o seu filho e ele pergunta, mãe, onde você está? Você falou, estou na cozinha. Aí ele vai porque ele sabe que você falou que você estava na cozinha, mas não porque ele localizou de onde você estava. A criança que deixa a TV muito alta, né, todo mundo fala, ah, você não escuta direito, por que você deixa a TV alta? Não é porque ele não está ouvindo, muitas vezes é porque ele não está entendendo, porque algum ruído, qualquer ruído externo, pode interferir na recepção daquele som. Então, qual é a tendência? A gente aumenta o volume da TV. A sua criança, quando você está na rua, está no carro, você faz uma pergunta, ele não responde, você fala, ah, ele não gosta de conversar. Então, não é que ele não gosta de conversar, muitas vezes ele não está entendendo. Você fala uma coisa, ele entende outra. E aí a gente começa a perceber que é uma criança que ouve, muitos pais falam, ah, ele só ouve quando ele quer, quando interessa. Isso é muito frequente, né, a gente escutar aqui na clínica, ah, ele ouve quando ele interessa. Claro, ele ouve quando interessa, por quê? Porque quando interessa, ele vai fazer esforço para ouvir. E não no dia a dia, nem tudo interessa, né, então a gente passa a ser mais seletivo. Então, aquilo que eu quero ouvir, eu vou fazer muito esforço, ou aquilo que não me interessa muito, eu não vou fazer tanto esforço. Só que isso prejudica principalmente a aprendizagem na escola. Então, por exemplo, na escola, você tem interferência o tempo todo de ruído. Então, seja um colega que está falando do seu lado, ou a classe inteira falando, o professor falando junto. Então, é uma outra habilidade conseguir separar o alvo do ruído, né? Então, eu quero ouvir o professor, eu tenho uma outra competição de fala. Então, isso pode interferir na recepção do som quando você não tem um bom desenvolvimento de via auditiva. Uma outra coisa, se é um aluno que fica sentado do lado da parede, o professor fala, esse som ele reverbera, ele bate na parede e volta. Quando ele faz isso, você tem o nosso sistema auditivo, nosso cérebro, ele precisa se ajustar rapidamente a qualquer tipo de interferência auditiva quando você tem algum alvo, né? Então, a gente só consegue filtrar essas interferências, fazer com que a gente consiga compreender a mensagem quando a gente tem um bom desenvolvimento desse processamento. Então, assim, são coisas como localização, a detecção ou reconhecimento de fala na presença de ruído de fala, ou ruído interferente, ruído de carro, por exemplo, ou a discriminação de dois sons. Quando eu tenho o som F, que é o F, e o V, que é o V, eles têm uma diferença muito pequena entre eles, que é a sonoridade, né? Então, o F, ele é um som surdo, que a gente fala, e o V é um som sonoro, porque a gente usa a vibração das pregas vocais para produzí-lo. Então, por que tem criança que, às vezes, tem troca na fala e, às vezes, só na escrita? Porque ela não consegue perceber a diferença entre esses dois sons. Por quê? O movimento da boca é o mesmo. O que muda é a sonoridade. Então, se ele não percebe essa sonoridade, tem hora que ele escreve com F, tem hora que ele escreve com V, porque para ele tanto faz, e, muitas vezes, isso faz uma troca de significado. Então, se ele ouve vaca, a gente fala vaca, ele ouve faca. Você fala faca? Mas a faca é uma outra coisa, é muito diferente de vaca. E isso pode acontecer na fala, aquelas crianças que trocam vaca por faca, ou pode acontecer só na escrita também, que é quando a gente faz a associação do símbolo com o som. Então, aquele F tem som de F. O V tem som de V. Entendeu? Entendi, é F. Então, para a criança, tem hora que ela ouve V, que ela consegue discriminar? Tem hora que ela ouve F. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, mandem para a gente nos nossos canais sociais do Cefac, ou na própria clínica do Cefac, nós teremos imenso prazer em responder. Tchau, 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 tchau.